Seita o oelho! Vamos a frente! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! Seita o oelho! Vamos a frente! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! Quem quiser, vamos dar saquita, o dedo e o puxo! E não o cuidado l inclusive, aligna nota para fazer tudo isso. E não o cuidado l Evans, achos que o trस muito mais, achos que as coisas fecham. E não o cuidadogging, o plano que é dejeu, é dejeu, é dejeu, é um salvo marinho. Não o cuidado l includei natural,arya nota para fazer tudo isso. Amém. 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 Participación del confronto, segunda, salud de Guasi, Pancho. Conjunto finaliza. Amém. Amém.